Estamos aqui na Saideira o Fernando, o Camaré do Verbo, para a gente ter mais um conteúdo para mostrar para vocês que curtem o programa Radar de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 7h, como o programa é rapidinho. Então a gente tem esses extras nas nossas redes sociais. E aí, Fernando, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela recepção aqui no Radar. Gostei, fui participar mais uma vez e divulgar o Camaré do Verbo. Vai rolar hoje, né? Vai rolar os anos na Marquintana. E o programa tem tudo a ver, né? Eu acho que o Radar tem uma diversidade muito grande, né? E o evento que tu faz também tem essa diversidade. Como é que vocês escolhem as atrações? Vocês repartem entre bandas e performances, seja de dança ou a leitura? Como é que funciona? Geralmente é a programação que é contando. Por exemplo, o que vai acontecer hoje é feito a partir de uma temática. Hoje alguns conceitos, algumas ideias que vão surgindo ao longo do tempo. A gente tem alguns assuntos, digamos assim, que estão na nossa pauta das reuniões, dos encontros. E daí a gente tira algumas linhas de trabalho. E como existe um contato bastante grande com as artistas novas e com as mais variadas expressões. Seja banda, seja artista atlático, seja escritor ou a galera do teatro e do circo, das artes cênicas em geral. A gente sempre tem, tá de olho, somos oito pessoas. Todo mundo procura acompanhar o que tá acontecendo, assistir o que tá rolando na cidade. E tem as informações mais ou menos à mão pra poder criar, seguindo um pouco o conceito ou a temática que a gente vai trabalhar num mês em questão. E faz os convites, vai elaborando a programação, convida os artistas e se constrói dentro dessa diversidade. No palco mesmo, que rola no dia, aí a gente segue um roteiro, com alguma direção de palco pra trabalhar as apresentações. Pra que elas fiquem mais ou menos integradas. Todos os artistas que se apresentam no dia possam ser valorizados. Porque as apresentações às vezes são rápidas, dependendo do que vai ser apresentado. Isso dura dois minutos, cinco e outras até vinte. Mas isso é muito as apresentações que a gente cria de maneira que facilite pros artistas e tem um fluxo, um bom fluxo de apresentação no palco. Pra que não tenha quebras e paradas, pra que o público também consiga entender aquele panorama que tá sendo apresentado, aquela temática e as provocações que vão ser feitas. E óbvio, né? Conhecer os artistas individualmente, ou as bandas e grupos que vão estar ali no palco. Mais ou menos isso. Provavelmente deve ter já acontecido algum fato curioso, né? Devido à diversidade, né? Talvez pessoas, pô, eu queria ver isso. De repente, pessoas podem ter tido até o estranhamento de alguma atração, já aconteceu alguma vez. Surpreensas, estranhamentos. Por bem, às vezes até o lado chato da coisa. Mas é inevitável, porque existe um fator também que a gente até procura não afastar, que é um improviso. Um improviso, um espaço pra que o artista também possa improvisar. Ele não vai ser convidado pra apresentar um trabalho rigidamente determinado pela temática. E ele não vai entrar no conceito, na onda da temática do dia, mas ele tem outro espaço pra improviso e pra também criar na hora, né? Com o público ou com outros artistas. Um espaço que acontece também é o palco aberto, pra gente receber. Durante a metade da programação, assim, quando se encaminha por um certo intervalo, a gente abre um espaço que é o palco aberto, é o microfone aberto. Pra manifestações, um movimento. Que dura praticamente meia hora e com inscrições. Os artistas e as pessoas interessadas já se inscrevem, já pedem um espaço pra apresentar. Uma leitura, uma performance de dança ou um som. Então, se conta um pouco com o improviso também e fatos, surpresos muito agradáveis também acabam acontecendo, né? Já muitas vezes, caras que se apresentaram nesse palco aberto, nesse espaço, depois foram, que a gente não conhecia ou conhecia não tão profundamente, foram convidados pra apresentar, pra fazer uma apresentação mesmo, numa outra edição. Na verdade, você descobriu um talento ali, alguém que tava trabalhando com a arte e, de repente, não tinha um espaço pra se manifestar. É, ou mesmo uma outra maneira do cara se expressar ali, porque, às vezes, um ator, por exemplo, ele participa de um grupo, né? Um grande grupo de trabalho e pode ter vários trabalhos só, ou trabalhos menores, ou outros que ele não tá trabalhando no momento. E o cabarelo possibilita isso. O cara pode vir apresentar outras facetas, digamos assim, no momento melhor e o cara fica livre, né? Teve um período aí, no início dos anos 2000, nos Estados Unidos, teve uma tendência do slam, né? O slam, né? Que ficava no bar, um microfone ali, as pessoas ficavam bebendo, vendo o som, e, de repente, começavam as manifestações. É um pouco, um pouco isso, né? Que acontece. E o importante, eu acho, que nesse evento também, é as pessoas aí com a cabeça aberta pra ver o que tá acontecendo, né? Mesmo, de repente, estando mais interessado numa atração, mas indo com a cabeça aberta pra ver coisas novas, realmente. Exatamente. E também tem uma... Se busca esse diálogo, ou se provoca esse diálogo do artista com o público, por intermédio da organização, não só pela iniciativa do próprio artista, mas a organização tem um grupo que trabalha pra facilitar esse diálogo mais intenso, assim, a aproximação maior ainda do público com o artista, o seu envolvimento do público no que tá sendo apresentado ali. O público não vai ser passivo nunca, assim, a não ser que a pessoa seja muito fechada, ou muito distante a não fruir o que tá sendo apresentado. Porque existe um grupo da organização que faz algumas intervenções também, e provocações, e colabora pra que a aproximação seja maior ainda. Além do que, como tá rolando na Mário Quintana, na Travessa, lá nos Cataventos, o espaço mesmo, o Rio Mesalina, aqueles espaços de entrada, já permitem esse contato maior, né? Então, assim, o maior improviso e o público mais próximo ainda, mais ainda, vendo de pertinho, né? Vocês têm isso registrado de alguma forma? Vocês registram em vídeo e áudio? Tem, já tem, já tem alguns registros que estão sendo feitos também no mini documentário sobre o Cabaré, e no YouTube alguma coisa já aparece. Já tem no blog também, no cabaré.blogspot, tem matérias sobre isso. Melhor, uma boa sorte no evento hoje. Legal. Obrigado, pessoal. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto